Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte pneumática, o último aqui dessa sequência, só para a gente finalizar aqui o sistema. No último vídeo a gente fez a montagem dessa válvula aqui de direcionamento e ficou faltando só a inserção ali do cilindro. Esse cilindro é um cilindro pneumático de simplização retorno por mola, então quando ele recebe a pressão pneumática ele desloca e quando ele deixa de ter a pressão ele retorna para o seu ponto inicial por causa da mola. E aqui no caso só vou fazer a junção e aí a gente interpreta o circuito como um todo para finalizar aqui o processo. Vou fazer aqui a conexão. Pronto, então está lá o sistema montado. Vamos analisar aqui para a gente pegar cada ponto. Aqui a gente tem os elementos iniciais, ou seja, o compressor, o sistema lubrifio. Esses dois elementos estão representados aqui. Na saída da pressão tem duas tubulações, um que vai para a válvula de acionamento e outro que vai para a válvula principal que comanda o cilindro pneumático. Exatamente aqui, a pressão está chegando aqui nesses dois pontos, só que não está tendo passagem. Essa daqui não tem acionamento manual direto elétrico, ela tem um acionamento pneumático, ou seja, quando a pressão chega nesse ponto, ela muda a posição fazendo com que o ar comprimido siga para esse sentido. E quem vai fazer com que chegue a pressão nela é exatamente esse outro elemento aqui, que no caso ele é acionado manualmente no botoeiro. E quando deixa de ser pressionado, isso é bem importante, quando ele deixa de ser pressionado, ele volta para a sua posição original. Ou seja, essa pressão só vai ser deslocada enquanto ele está sendo pressionado. Quando ele for pressionado, a pressão chega nesse ponto, essa muda de posição e aí o ar comprimido vai chegar no cilindro fazendo com que ele avance. Deixou de ter a pressão, ele retorna ali para o seu ponto inicial. E aí um detalhe importante, o ar que está aqui dentro, está aqui dentro, quando deixar de ter a pressão nesse ponto, esse ar vai voltar e vai sair exatamente aqui pelo escape, ou seja, ele vai voltar para essa posição, fazendo com que ele saia exatamente nesse ponto. Esse elemento aqui, o escape, representa exatamente isso aqui. Normalmente é o escape com silenciador ali para proteger contra questão de ruído e tal, diminuir ali os ruídos, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Vou quadrar aqui eles. Pronto, então basicamente é esse aí o sistema que a gente analisou nos últimos vídeos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, divulgue, ajuda o nosso canal a se fortalecer. Valeu! E aí 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 O que é isso?